Ai meu Deus, agora sim, ela tava numa consulta. Alô, Evelyn. Oi. Tudo bem, querida? Tudo, tudo bem, sim. Maravilha. Evelyn, você não é uma mulher casada, né Evelyn? Não. Mas tem um compromisso com alguém? Tenho. Um relacionamento, pelo menos tinha por uns tempos aí, né? É, na verdade, terminar totalmente a gente não terminou ainda, porque eu passei a mensagem pra ele, mas ele não me respondeu nada. Exato. Acho que a gente precisa conversar também, né? Exatamente. Agora, você sabe por que que eu tô te ligando? Não foi ele que mandou, não. Não? Não. Quem me ligou, assim, muito chateada, muito revoltada, falando assim, olha Mauri, eu não sei, eu tô casada há 15 anos e há 12 anos o meu marido tem uma amante. Quem ligou foi a esposa dele, que nós vamos chamar de Clara apenas. Mas diz que você já conhece ela de Vista e tal e coisa, é verdade? Já, já conheço, sim. Já fui até a casa dele. Isso, a gente já chegou a conversar com ela? Já. Já. E você achou que ela nem desconciasse do seu lance? Não. Pelo que ele me disse, ela sempre soube. Exatamente, ela sempre soube. E você sabe por que ela tá revoltada? Ela falou assim, a Mauri, olha, uma coisa que eu não consigo admitir é ver meu marido sofrer. E ele tá sofrendo porque a amante dele, a Evelyn, já é amante dele há 12 anos, mas ela é um amor de pessoa, Mauri, olha, eu se eu pudesse, eu recomendava que todos os casais, o homem tivesse uma amante maravilhosa como essa. Parece piada, né? Ela falou assim, olha, quando ele vai jogar bola, todo final de semana, sexta-feira ele joga bola, aí toda aquela roupa parada, aquelas meias de futebol, aquelas coisas encardidas, chuva quenta. Quem lava é a Evelyn. A Evelyn, quando ele tá doente, às vezes eu não posso levar ele no médico porque eu tô trabalhando. E a Mauri, a Evelyn é um amor, ela tem uma mão que é uma beleza, uma bênção, ela cozinha maravilhosamente bem. E ela tem o carinho de fazer alguns quittudes diferentes quando meu marido vai passar o final de semana lá, que ele não fica no domingo comigo, e ela traz, ela manda potinhos com coisinhas assim, ah, leva pra tua esposa, agrada a ela e tal. É verdade? É verdade, a Mauri, até um tempo atrás eu estava realmente fazendo isso, tá? Ah. Mas agora eu não, eu, na verdade eu ia resolver tudo isso com ele. Uhum. Porque eu fiz uma proposta pra ele, é, uma semana atrás, entendeu? Que eu quero que ele largue dela pra ficar comigo. Ah! Agora azedou o pingulim do frango. Porque ela falou assim, a Mauri, olha, se ela quiser, ela pode ficar eternamente com ele assim, porque pra mim tá bom. Eu amo meu marido, mas assim, eu acho que tudo que falta fora do casamento ele encontra lá, com a Evelyn. Sim, realmente, realmente tudo, tudo que falta lá ele encontra aqui. Ele reclama que falta muita coisa, Evelyn? É... Bastante, a Mauri, bastante. Em relação a o quê? É pra chamar ela de Clara, isso, né? É. Então, essa mulher é uma vagabunda. Por quê? Não faz nada, não agrada o cara. Entendeu? Eu já tô com o saco pra arrebentar, porque tudo tem que ser eu. Eu tenho que cuidar da roupa dele. Ela odeia que ele joga futebol e traga roupa pra lavar. Verdade. O tipo de mulher que ela é. Mas ela é, ela quer ser a esposa e você é a amante, mas ela falou assim, ah... Dá a impressão que é o contrário, não dá? Dá a impressão que é o contrário. Ela falou, eu tô tão cômoda. Assim tá ótimo pra mim, final de semana ele vai pra lá. Lógico, pra ela é cômodo mesmo, né? Ela não precisa cozinhar pra ele, ela não precisa agradar a ele. É, né? Entendeu? E você não aceita mais isso? Não, eu não aceito. Eu prefiro que ele venha ficar comigo, morar comigo, porque eu tenho condições de cuidar dele, sempre cuidei dele muito bem. Entendeu? E essa louca, essa varga bunda, ela não pode fazer alguma coisa pra ela fazer. Me diz uma coisa, e se ela topar, assim, inverter a situação? Você vira esposa e ele vira amante. Ele leva as meias de futebol pra ela lavar. Ah, porque dividindo o corpo, vocês já estão há 12 anos mesmo, minha filha. Né? Não, amor, eu não quero. Eu quero cuidar dele. Você não quer mais ser amante? Não. Bastou pra você? Chega? Chega. É o que eu falei. Se por um acaso não for do jeito que eu quero, então acabou. Tudo por aqui. Ah, guria. Tá bom. Beleza, eu vou... Então eu vou ligar. Eu sou uma pessoa que eu relevei durante 12 anos toda a situação, só que de um tempo pra cá ela começou... Se folgar demais. Se folgar demais, tudo tem que ser eu. O cara fica doente, eu tenho que levar no médico. O cara tem vontade de comer alguma coisa, vai lá e peça pra ela. Porque ele faz tudo... Ele pede tudo pra você. Tudo que dá vontade é você que faz diferente. Tudo. Tudo que sou eu que faço. É isso. Entendeu? No começo, realmente. Eu fazia as coisas, eu mandava pra ela mesmo. Até... No começo, não, né? Até pouquinho tempo atrás. Isso. O problema, Mauri, é que ela tá uma folgada, uma vagabunda, ela não quer nada. Será que ela não inventa pra ele dizer, ó, amor, vai lá e fala que você tá com vontade de comer um pudim de leite? É, é o que eu falei pra ele também, né? Hã? É, pra ele ter uma cuidado que vai que ela tem um macho também, né? Olha! Esse negócio da mulher querer andar muito bem arrumada, unha feita, não quer fazer nada, é coisa de mulher que tem macho por fora, será que... Será? É, e pelo que eu conheço do Ronaldo, né? Do Ronaldo, Ronaldo. Então, pelo que eu conheço dele, ele não vai gostar nada da situação se ele descobrir que ela também tem outro. Tá certo. Então, ou ele larga dela e fica com você pra virar teu marido? Com certeza. Ou fica com ela e esquece a amante? Com certeza. Muito bem, tá bom, eu acho que você tá certa. Tá bom, linda. Obrigado por ter atendido a gente, viu? De nada. Desculpa ter atrapalhado aquela hora no consultório, tá tudo certo com você? Tudo bem? Não, tá tudo certo, exame de rotina. Ah, então tá bom. Tá bom? Um beijo pra você, obrigado por ter atendido, tá? Um beijo pra você também. Tchau, linda. Tchau. Ih, apá! A mulher não quer não. Quer não, quero não, parceiro não. Esse marido, eu quero não, parceiro... Ai, 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 vamos ligar lá pra outra. Acho que ela foi bater no marido, foi lá arrumar as coisas do marido. A bearer... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.